Oi meninas, nesse vídeo a gente vai aprender como organizar a Anjir na Mala para viajar. Eu digo dois jeitos, vou mostrar para vocês como é que é. Eu quando viajo, a gente leva menos sutiãs e mais calcinhas. A gente pode fazer, levar conjuntos e calcinhas amulsas da forma do sutiã ou de outra cor que você queira combinar para compor, né? Aí você pode usar o sutiã mais de um dia, isso desocupa bastante o espaço da Mala. Outra dica importante é a gente ficar esperta com as roupas que a gente vai levar, né? Se você, por exemplo, está levando blusas decotadas, fica esperta em não levar apenas sutiãs convencionais. Talvez você precise de um que tenha alças multifuncionais ou até mesmo de um tomara que caia, né? Para você poder usar com as suas blusas mais decotadas. Então, fica esperta com as blusas que você está levando na hora de escolher o sutiã. Então, vamos lá? Duas dicas então, para colocar eles na mala. Vocês agora são as duas formas que a gente tem de colocar os sutiãs na mala, as Anjir na mala, para não amassar durante a viagem. Então, a primeira forma é você colocar os seus sutiãs na mala assim, organizando eles abertinhos. De uma forma que um bojo vá calçando o outro. Abertinho, ok? Terminei de colocar os sutiãs que eu tenho aqui na mala. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou calçar esse bojo com as minhas calcinhas e meias. Vou colocar eles aqui, ó. Outra coisa que você pode usar também, que você pode dobrar bem miudinho, que não tem problema amassar, é o seu pijaminha. Você vai levar um pijaminha? Dobra ele miudinho, faz um bolinho e coloca aqui, ó. Repara que você vai calçar direitinho esses bojos, né? O que você não pode fazer? Colocar peso aqui em cima da mala. Talvez você vai levar uma garrafa para alguém de vinho ou trazê-la de volta. Não pode colocar peso aqui, porque senão você vai apertar o bojo e ele vai deformar. Então, se você colocar assim, você certifique de deixar as peças mais leves para colocar nessa parte aqui, ok? A segunda forma que a gente tem de colocar os sutiãs na mala é você fazendo uma dobra nele, né? A gente tem esse sutiã aqui, por exemplo. Como é que você pode dobrar? Você pode fazer assim, ó. Coloca as alças para dentro e vai ajeitando eles na mala, de assim, ok? E, ó, vamos lá. Outro modelo. Virou, vou com as alças para dentro, ajeitei para fora. Qual que é a desvantagem desse método? Não é todo sutiã que você vai conseguir fazer isso. Se você tem um sutiã como esse, por exemplo, que ele é estruturado, ele não vira, nem adianta tentar. Então, às vezes, dependendo do modelo que você quer levar, não vai dar certo. O ótimo para fazer com esse é esses sutiãs que fecham na frente. Que aí, ó, ele dobra tranquilamente. Dá para fazer assim também. E você vai ajeitando aqui. Ah, terminei agora. Só vou levar esses aqui. Como é que a gente vai fazer? Você vai ajeitar outras peças aqui. Você pode ajeitar um pijolinho aqui para deixar ele bem calçadinho no bojo. Colocando outras calcinhas que você vai levar. Aí, você faz umas dobras com meia, né? E vai ajeitando direitinho aqui na mala, né? Eu não indico muito esse método. Vou te explicar por quê. Quando você vira o sutiã para essa dobra, olha o que acontece com o ar. Ele força essa parte aqui do tecido, tá vendo? Se você deixar ele muito tempo assim, ele vai rasgar o tecido. Então, eu não indico que faça isso. No entanto, se você não tem jeito na mala de organizar ele abertinho, igual eu fiz na outra vez. Você pode ir colocando ele assim e assim que você chegar na sua hospedagem, você retira eles e já coloca em uma gaveta do hotel, em algum local que você vai estar. Algumas meninas que viajam gostam também de levar na mala alguns tipos de necessaires, saquinhos, né? E colocar as lingeries lá. Você pode colocar também, são ótimas, principalmente quando a gente quer separar as lingeries que já estão usadas das limpinhas durante a viagem. No entanto, tenha certeza de que você não vai dobrar o bojo de uma forma que estrague ele na hora de colocar nesses cases ou nesses saquinhos e colocar a mala. A gente vive por aqui então. Até outro vídeo da Lingerie Vitória com mais dicas de lingerie. Tchau. 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 Tchau.